A doada que tá também nesse CD é O Pintor, a minha de Caetano Herba também. A doada lá na serra e cada dia eu pintava um pouquinho Eu não sabia que era o fim da primavera E de repente o nosso ano foi estranha Perdendo aos poucos o meu ego de pintor As flores foram desplegando da montanha E o meu desenho também foi perdendo a cor Tentei pintar um velho cabo de voo Que na estradinha do outro lado atravessou Mais uma vez o meu sonho lá se foi Fiquei na espera mas o carro não voltou Eu não sabia que o carro ia fugir O asfalto negro que rondava por aí O meu desenho ia ser muito bonito Novamente na metade interrompi Eu quis pintar a linda bombinha branca Que na galhada o arvoreiro apareceu Uma hora errada ouvi um tiro certeiro E junto a réua ela desapareceu Fiquei parado Meu pincel caiu da mão E essas coisas pra um pintor machuca e dói Não adianta desenhar a natureza Pois quando eu tento vem alguém me adiciona E aqui foram apareceu Vendando aos poucos E vão arvore cider Ape были ns